Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural para o segundo exame de qualificação da prova da UERJ. Eu me chamo Thaís Costa, sou coordenadora geral do projeto pré-UERJ Maricá, junto com o professor de química Geiel Feitosa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática 1 com a professora Franciele, maravilhosa, né? Entende muito da matemática, tenho certeza que vocês vão amar. Já postei lá no grupo a lista de presença, então já vão lá, confirma a sua presença para vocês não esquecerem, tá bom? Boa aula, é com você, professora. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, como a amiga disse aqui, meu nome é Franciele e a gente vai estar dando início à lista que eu separei para vocês de questões, tá bom? Nós temos 10 questões e a gente vai começar na questão 1. Então, eles conseguem falar comigo ou não, né? Então, eles conseguem falar pelos comentários. Ok. Ok. Eu vou estar lendo a questão com vocês, vou anotar os dados e em seguida nós vamos resolver. Fiquem atentos à resolução. Qualquer dúvida, só colocar no chat. Se eu demorar um pouquinho para responder, é porque eu vou estar aqui voltada para a questão, não vou olhar o chat no início, mas aí depois eu respondo todas as questões. É... Questão de número 1, vamos lá. Pode passar o slide aí, por favor. Olha só, aqui a gente tem uma questão que, assim, ao olhar a questão já de cara, eu vejo os tópicozinhos ali, os três pontinhos, onde falam sobre pessoas que lêem jornal, é... Dois tipos de jornal, estudante, Correio do Grêmio. Essas questões já são questões clássicas, típicas de questões de conjunto. Então, ao olhar a questão assim de cara, já tem que ver ideia de conjunto na cabeça de vocês. E agora a gente vai ler para ver do que se trata. A questão diz o seguinte, ó. Em uma escola, circulam dois jornais, Correio do Grêmio e o Estudante, que são os nomes dos jornais, né? Em relação à leitura desses jornais, por parte 2, 840 alunos da escola, sabe-se que... Opa, para tudo. Olha só, ele falou aqui 840 alunos da escola. Isso já é uma informação importante. Eu já identifiquei nesse problema que são dois tipos de jornais e que o total de alunos é 840. Então, já vou guardar aqui, ó. Eu tenho aqui total... Total 840. E ele tá falando de dois tipos de jornais aí. Correio do Grêmio e o Estudante. Então, eu vou botar C para Correio e E para o Estudante. Aí, agora a gente vai ler a questão. Aí, ele fala o seguinte, ó. 10% não lê esses jornais. Então, aqui eu vou botar assim, ó. Nada. O que que seria esse nada? As pessoas que não lê nem o Correio e nem o Estudante. Ele fala que essa quantidade equivale a 10%. Questãozinha brilhante para a gente treinar, porque ela envolve o conceito de conjuntos e também o conceito de porcentagem. Então, eu já sei que é 10% de quem? Do total dos alunos, que é 840, né? Então, vamos lá. 10% de 840. Vamos lá para o quadro um pouquinho. Isso. Olha só. 10% de 840. Gente, como que eu calculo a porcentagem? A porcentagem é simples. É só você pegar a taxa percentual e multiplicar pelo número. 10% nada mais é do que uma divisão, uma razão, onde o meu denominador é 100. Então, 10% a gente representa dessa forma aqui. 10 sobre 100. Como é 10% de 840, basta eu multiplicar a minha taxa percentual pelo número que ele me deu. Então, é só fazer essa quantia aqui. E olha que brilhante. Como eu tenho aqui um produto em cima, então eu posso cortar esse zero com esse zero, sempre cortando carinha de cima com carinha de baixo. E ainda tem mais gente para eu cortar aqui. Esse zero com esse zero. Então, sobrou 1 vezes 84 sobre 1. E isso vai dar o próprio 84. A gente multiplica em cima e divide pelo número que sobrou embaixo. Só que 1 vezes 84 é o próprio 84. Dividido por 1, continua dando 84. Show de bola? Então, aqui eu já sei que 84 pessoas não lêem nenhum jornal. Beleza? 84 pessoas. Show de bola. Vou apagar essa quantia aqui porque ela já está aqui embaixo. Só 10% de 840. Cortamos esses zeros aqui. Agora, vamos voltar lá na questão. Aí ele fala assim, 520, lê o jornal Estudante. E 440, leia o jornal Correio do Grêmio. Então, vou botar aqui. Estudante. Ele falou que é 520. Estudante 520. Vou colocar aqui. E o Correio do Grêmio, ele falou que é 440. Correio do Grêmio, 440. Conforme está escrito aí na questão. 520 estudantes e 440 Correio do Grêmio. Aí, olha a pergunta dele. Calcule o número total de alunos do colégio que leem os dois jornais. Ou seja, ele quer a quantidade de alunos que lê tanto o Correio do Grêmio quanto o estudante. Agora, vamos lá para o quadro. Olha só, pessoal. Todos os dados eu anotei aqui. Agora, a gente não precisa mais da questão. Agora, é só resolver. Aqui, eu coloquei o que ele quer. Ele quer o número de estudantes que leu o jornal Correio do Grêmio e estudante. Questãozinha clássica de conjuntos. E aí, você tem que observar quantas categorias ele te deu. Aqui, ele está falando de duas categorias, de dois jornais diferentes. Para a gente resolver as questões de conjuntos, a melhor forma é você representar num diagrama de velho. O que é o diagrama de velho? São aquelas bolotinhas que nós temos. Onde eu vou botar o Correio aqui, Correio do Grêmio e Estudante aqui. E aí, quando você tem apenas duas categorias, você consegue fazer direto, de cabeça. Mas se fosse três categorias, que é o normal de cair nos concursos e nos vestibulares também, você não conseguiria fazer de cabeça. Você precisaria fazer essa bolotinha aqui. Então, eu vou fazer para vocês dos dois jeitos. Direto, sem a bolotinha e com a bolotinha. A bolotinha é o que a gente chama de diagrama de velho. Beleza? Olha só. Vamos pensar aqui. Se eu sei que o total é de 840 alunos, e eu já sei que desses 840, 84 não lê nada, Então, os únicos alunos que lêem alguma coisa seriam quantos? Basta eu pegar aqui 840 menos 84. E aí, isso ia dar quanto? 756. Né? Então, eu tenho que 756 alunos lêem alguma coisa. Só que, ora bolas, em contrapartida, se você olhar aqui, Correio do Grêmio e Estudantes, você tem 440 de um e 520 do outro. Quando você soma isso daqui, 520 com 440, você acha 960. Aí, olha a pergunta que eu faço para vocês. Como que eu só tenho 756 alunos que leem os jornais, e quando eu somei aqui, deu 960? Então, tem algo de errado? Não. É porque tem pessoas que a gente contou duas vezes. Por exemplo, tem pessoas que lê Correio do Grêmio e tem pessoas que leem o Estudantes também. E é justamente essa quantidade de pessoas que é o que ele quer, que leu os dois. E como que eu vou descobrir essa quantidade? Gente, se era para eu ter 756 e eu tenho 965, essa quantidade que ultrapassou significa que são as pessoas que eu contei duas vezes. Por eu ter contado uma vez a mais, ultrapassou do meu total. E aí, para eu achar essa galera, é só eu subtrair. Então, eu vou pegar aqui 960, que foi o total, quando eu somei Correio do Grêmio e o Estudante, e vou subtrair do 756, que é o meu total de alunos, para eu ver o quanto que ultrapassou. porque o quanto que ultrapassou é justamente as pessoas que eu contei duas vezes. Fazendo essa quantinha, a gente acha o 204. E aí, a questão termina. A gente acha como gabarito a alternativa letra A. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão. Olha só, esses 204 aqui, é justamente a galera que lê os dois jornais. Então, quando a gente vai distribuir isso no diagrama de Venn, esse 204 é a galera que está aqui no meio, que faz a leitura dos dois jornais. Toda vez que vocês fizerem questões envolvendo o conjunto, vocês precisam sempre, primeiro, preencher de dentro para fora. Preencher do meio para a beirada. Eu vou colocar o 204 aqui, que eu já sei que é a quantidade de alunos que leu os dois jornais. E agora, eu vou preenchendo aqui, a parte de fora. Essa galera que está aqui, é quem lê apenas Correio do Grêmio. E essa galera aqui, apenas o estudante. Como eu sei que Correio do Grêmio é um total de 440, e nós já temos 204 aqui, aqui é só eu botar o que falta. Então, aqui, eu tenho que botar para 440, falta 236. 236 aqui, porque 236 com esses 204, vai dar esses 440 certinho. Agora, olha aqui, eu tenho 520, que é aqui no lugar dos estudantes. Se eu tenho 520, eu já tenho 204 aqui, que leu os dois jornais. Então, esses 204, eles fazem a leitura do jornal estudante. Então, falta eu completar aqui com quanto? Com 316. Show de bola. Agora, olha como que tudo faz sentido. Se você somar esses três valores aqui, vai dar certinho o 756. 236 com 204 aqui, dá o 440. 440 com 316, dá o 756. Certinho, que é o total que a gente tinha de alunos que leem alguma coisa. E se vocês ainda colocarem o 84 aqui, que é a galera que não lê nada, quando você junta com esses 756, você chega no 840, que é o total. E aí, a gente consegue encerrar essa questão. Parece difícil, né? Mas não é não. É porque eu expliquei várias coisas para vocês dentro de uma questão só. Aqui, basicamente, era vocês observarem a quantidade de pessoas que leram os dois jornais. Como assim? Você vai ver aqui, o total 840. Tira a galera que não lê nada. Tira o 84. Dá 756. E aí, você soma o que você tem nas suas categorias, que deu 960, e subtrai de 756 com o objetivo de ver o quanto que ultrapassou. O quanto que ultrapassou é a galera que leu os dois jornais, que dá o 204. Beleza? Ficou tranquilo? Todo mundo entendeu? Coloca um joinha aí no chat, quem entendeu? Hum, não estou vendo joinhas, hein? Será que a galera está me ouvindo? Foi, gente? Cadê vocês? Foi, foi, ó. Estão comentando ali, ó. Ah, não está aparecendo para mim. Ah, calma, eu acho que estou com o chat privado. Ah, agora que apareceu para mim, eu não ia conseguir ver vocês nunca. Eu estava no chat privado. Eu não vi o boa noite de ninguém. Vai, parece que eu sou muito metida, né? Insuportável, não respondi ninguém. Boa noite, galera. Agora que apareceu para mim. Ok, prof, boa noite, boa noite. Cheguei com 4 minutos de atraso. Já começou. Hum, Larissa. O quadro está pequeno, agora foi. 204, Gabi. Muito bem. Joinha, todo mundo botou joinha. Show de bola, então todo mundo entendeu, né? Vamos para a próxima? Agora, olha, galera, aconselho quem quiser, tira um print da tela aí que vai ter a resolução que a gente vai para a próxima questão. Tá bom? Olha aí a tela, ó. Printou em 3, 2, 1. Valendo! Isso, vamos para a próxima. Olha aí. Questão 2. Muito bom. O gerente de uma padaria observou que o gráfico da relação entre a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas por dia e o preço cobrado por cada uma delas era uma reta. Opa, então calma aí, gente. Ele está falando da quantidade de fatias e do preço. Ele está falando que o gráfico dessas duas grandezas era uma reta. Quando o gráfico é uma reta, trata de uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau funciona como uma proporção. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se funciona como uma proporção, regra de 3 vai resolver tudo. E isso vai ser o melhor dos mundos. Aí, olha o que ele fala aqui, ó. Show de bola. O fato dele falar reta, quando vocês conseguirem identificar essa palavrinha reta, opa, se é reta é uma função do primeiro grau. Se é função do primeiro grau, é proporção. Isso, função. Isso. Falou de reta, função do primeiro grau. Né? A função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E aí, ele fala assim, ó. Ele notou que quando ele cobrava 6 reais por fatias, eram vendidas 55 fatias. E aí, a gente precisa anotar os dados. Anotar os dados é uma forma de organizar os pensamentos. E quando você não sabe por onde começar, quando você anota os dados, os dados já te empurram para você resolver alguma coisa. Resolva o que está escrito no quadro que vai. E assim, a gente consegue achar a resposta. Vou apagar aqui, para a gente ir para o número 2. Então, eu só vou anotar. Não precisei ir para o quadro agora, não. Eu só vou anotar os dados. Daqui a pouco, a gente vai para o quadro. Ele falou o seguinte, ó. 6 reais por fatia eram vendidos 55 fatias. Então, eu vou ter aqui o preço. Preço. E as fatias. Quantidades. Se cobrar 6 reais, são vendidas 55 fatias. Né? É... E quando cobrava 8 reais por fatias, eram vendidas apenas 25. Então, ele soubeu o preço, caiu a quantidade de fatias. Né? Show de bola. Grandezas inversamente proporcionais. Subiu o preço e a quantidade de fatias, ó, desceu. Tá? Então, elas não estão na mesma direção. Show de bola. Aí, ele falou assim, ó. Certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por 5 reais. Então, agora, se ele vender por 5 reais, a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia foi de... Aí, ele quer saber quantas fatias foram vendidas. Vamos lá para o quadro agora? Show de bola. Olha só, pessoal. Vem comigo. Se for 6 reais, ele vai vender 55 fatias. Aí, eu observo o seguinte, que se ele aumentar 2 reais, ó. Aqui, ele aumentou 2 reais. De 6 para 8. Olha o que acontece aqui. De 55 para 25, ele perde 30 reais. Ele perdeu, né? 25 com 30, deu 55. Opa, então calma aí. Se ele aumentar 2 reais, ele perde 30. Então, se ele tivesse aumentado 1 real só, ele ia perder quanto? Agora, com vocês. Vai lá. Se ele tivesse aumentado... Vou botar aqui no cantinho. Se ele aumentar 1 real, ele perde quantas fatias? Se ele aumentou 2, ele perdeu a venda de 30. Então, se ele aumentar 1 real só, que é metade de 2, ele vai perder a metade de 30. Então, ele vai perder o quê? Ele vai perder apenas 15 fatias. Muito bem, Ana Júlia. Está voando, hein? Show de bola. Se ele aumentar 1 real, ele perde 15 fatias. Show. Agora, olha só. Vamos pensar comigo aqui. Se ele aumentar 1 real, ele perde 15 fatias? Então, se ele diminuir 1 real, o que vai acontecer? Ele vai ganhar ou ele vai perder? Ó. Se ele diminuir 1 real, ele ganha ou ele perde 15 fatias? Se ele diminui 1 real, ele vai ganhar 15 fatias. Então, a gente só fez uma análise do que está acontecendo ali, tá? Olha aqui, eu analisei. Quando ele aumenta 2, ele perde 30. Então, imediatamente, eu pensei, se aumentar 1, vai perder 15. Ué, se aumentar 1, perde 15? Então, se ele diminui 1, ele ganha 15. Show de bola. Muito bem, estão voando. Então, olha só. Se com 6 reais ele vendeu 55, para ele vender por 5 reais, ele diminui 1 real. Se ele diminui 1 real, ele vai ganhar o quê? 15 fatias. Então, de 55, ele vai para quanto? Aí é só pegar 55 mais 15. E aí ele vai para 70 fatias e a gente mata a questão sem precisar montar nenhum tipo de lei de formação do primeiro grau. Beleza? E aí? Entenderam ou não? 70 a gente acha de cara aí gabarito letra A novamente. O A está dominando o mundo. Foi ou não foi, pessoal? Quer entender? Dá um joinha aí. Muito bom, juro. Quem quiser, tira o print do quadro que a gente vai para a próxima. Show de bola. Questão de número 3. Um, questão brilhante, genial. Vou apagar o quadro. Gente, dica para resolver as questões matemáticas. Anotar os dados, porque quando você não sabe como começar, tu faz o que tu anotou, anotar os dados. E se colocar no problema. O que é se colocar? Você mergulhar. É você achar que aquele problema é seu. É você tentar resolver aquele problema ali com estratégias. Barulhinho do trem, Rá. Eu moro na cidade de Anitta, né? Quando eu era pobre. Eu vim para cá porque se Anitta ficou rica, eu vou ficar também, né, gente? Bora aqui em Honório, o trem passa toda hora. Toda hora. Só quando eu estou dentro de casa dando aula. Porque quando eu estou lá no ponto, esperando, ele não passa. Mas quando eu falo assim, vou abrir uma aula. Aí ele vem. É competição. Qual trem vai passar por cima do outro? Daqui a pouco vai passar um trem de cargo. Aí vocês vão ver o que é um barulho de verdade. Vamos lá. Olha só a questão 3. Ele fala o seguinte. A região ABC será coberta por duas marquises nas regiões tracejadas. Quando ele fala ABC ali, você imagina que é o triângulo. Mas ele não falou nada de triângulo. A região ABC pode ser a semicircunferência. Pode ser várias coisas ali. Porque eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar aqui no quadro rapidinho, mas pode deixar na questão. Eu tenho ABC. Ele fala que vai ser coberta por marquises nas regiões tracejadas. Agora joga lá para o quadro. Vem comigo, pessoal. Atenção aqui, ó. Olha aqui. A figura é essa daqui. Quando ele fala ABC, eu imagino logo que é o triângulo. Mas ele deixou claro. Ele falou que é a região tracejada. Então, ABC pode ser a semicircunferência, porque ABC também são pontos de semicircunferência. Como ele falou que vai ser coberta a região tracejada, eu já entendi, então. Eu já entendi que ele vai cobrir essa região aqui, que está tracejada. Essa região de preto. Agora, olha para o problema sem ler. Sem ler a questão ali. Eu estou olhando isso dali. Aí ele está falando que vai cobrir. Se ele vai cobrir, ele vai falar alguma coisa de área. Porque a área é o tamanho da superfície. E aí, quando eu olho para essa figura aqui, vocês sabem calcular a área de bisnaguinha? Ninguém lembra a fórmula da área da bisnaguinha, não. O que você faz? A área do círculo a gente sabe. Pi R é o quadrado. Se é um semicírculo, é só eu dividir por dois. E aí, eu acho que é a área do semicírculo. E a gente sabe calcular a área do triângulo também. Então, se ele me pedir a área da bisnaguinha, dessa daqui, dessa daqui, o que eu faço? Eu vou calcular a área do semicírculo. Que aí eu vou ter a área disso tudo aqui. E aí, eu tiro a área do triângulo. Imagina uma tesoura. Se você cortar o triângulo aqui, não vai ficar só as bisnaguinha? Sim, só as bisnaguinha. Então, é isso que a gente... Eu não estou preparada para fazer isso. Eu nem li a questão. Mas, pelo que ele falou, nosso coração já vai se preparando. Vai lá, bota nas questões. Aí, olha o que ele fala aqui. Conforme a imagem abaixo, que está aqui. Considerando a altura OC... Aí, eu tenho um O aqui. Calma aí. Considerando a altura OC igual a dois metros... Dois metros? O ângulo ACB reto... ACB. Falou que esse ângulo aqui é reto. A, C, B. Reto? Já vou explicar para vocês quanto for para o grau. Reto? Pi igual a três? Calcule a área onde será instalada a cobertura. Show de bola! Já peguei todos esses dados. Para de olhar para a questão. E olha só para o que você anotou. Agora, só olhar para o que você anotou. O que que é, Ana Vitória? Eu não entendi. Você quis dizer aí? Vocês, mas vocês não lembram de nada. Vamos lá, gente. Mas eu vou relembrar agora. Bora, Larissa? Bora, Bill? Olha só. Presta atenção aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ele quer a área da região coberta. Então, ele quer essa área tracejada aqui. Eu vou pegar a área do círculo. A área do círculo todo. É πr². Ó. A área do círculo πr². Beleza? Só que você quer a área do círculo toda? Não. Você não quer a área do círculo toda. Você quer só metade. Então, a gente está falando de uma semicircunferência. Metade de uma circunferência. Então, o que que você faz aqui? Você divide por 2. Beleza? Então, vamos lá. Agora, para eu calcular a área do círculo, eu vou precisar do π, que ele já me deu, que é 3. E vou precisar do raio. Olha o que ele fala aqui. OC vale 2 metros. O O está aqui, o C está aqui. Ele está falando que esse segmento aqui vale 2 metros. Mas, galera, vamos relembrar de uma coisinha lá. Raio. Quando eu tenho uma circunferência, qualquer segmento que liga do centro até o ponto da circunferência é o raio. Então, isso daqui nada mais é do que o raio da circunferência. Então, tem o raio aqui. Isso daqui vai ser outro raio, que também vai valer 2. E isso daqui vai ser outro raio, que também vale 2. Do centro até o pontinho da circunferência, todos os segmentos são raios. E todos os raios, eles têm o mesmo comprimento. Então, é 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Show de bola. Então, eu preciso do quê para calcular a área do círculo? Do raio e do π, que ele me deu ali, que era 3. Então, só substituir, me ajuda. π é 3. O raio é 2. 2 ao quadrado sobre 2. Beleza. Só que, olha só, gente. 2 ao quadrado não é a mesma coisa que 2 vezes 2? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever assim. 3, 2 vezes 2. 3 do π, 2 vezes 2 sobre 2. Por que você parei 2 ao quadrado? Para cortar, mandar embora. Show de bola. O que sobrou ali? 3 vezes 2, 6. Então, a área do círculo, eu já achei que é 6. Como aqui está em metro, aqui também vai ser metro. Como é a área, a unidade medida é metros quadrados. Então, é 6 metros quadrados. Achei a área desse círculo todo. Agora, eu preciso tirar o quê? Para eu ficar apenas com a área das bisnaguinhas. Alguém tem uma ideia? Eu preciso tirar a área do triângulo, não preciso? Porque se eu tirar a área do triângulo, fica as bisnaguinhas. Agora, vamos lembrar aqui comigo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Olha para a figura. Vou botar aqui a área do triângulo. Está embolado, não é? Vou botar aqui embaixo. Aqui. Vamos calcular a área do triângulo aqui. A área do triângulo é a base vezes altura sobre 2. Vamos lá. Olha para a figura. Quanto que vale a base do triângulo? Todo mundo junto comigo. 4. Muito bem. Escutei daqui. 4 vezes altura. Agora com vocês. Isso aí, pessoal. 2. Aqui é a altura do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Cortou aqui, cortou aqui. Isso vai dar 4. Brilhante. 4. Então, como que eu faço para a área das bisnaguinhas? Eu pego a área do meu semicírculo e tiro o meu triângulo. Então, vai ficar 6 menos 4. E isso vai dar 2. Opa, vou abaixar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver essa parte. E isso vai dar 2. 2 o quê? 2 metros quadrados. Acabamos de achar a área da bisnaguinha. 2 metros quadrados está na letra A de novo? Caramba, deu tudo A. Chega lá e chuta A. Se não souber, chuta A. 2 metros quadrados é a resposta. Gabarito letra A. Questão de número 3, essa. E aí? Fala para mim. Entendeu ou não? As fórmulas, pessoal, tem que dar uma decoradinha. Beleza? 2 metros quadrados. Foi ou não foi? Conseguiram entender? Não, Larissa. Fala para mim qual a parte que você não entendeu. Foi, Júlia? Olha só, vou te dar uma explicação geral aqui, porque talvez seja difícil para você escrever, né? A gente calculou a área do semicírculo, tá? Que está aqui, ó. Aí a área do círculo é πr². Beleza? A área do círculo é πr². E aí, como eu quero a área do semicírculo, eu dividi por 2. Ele mandou considerar π igual a 3. Então, o quê que eu fiz? 3 vezes. Qual é o raio? O raio, ele disse que o AC é 2. Então, aqui também é 2, e aqui também é 2, porque tudo é raio. Então, ficou 3 do π, 2 do raio ao quadrado, dividido por 2. Aí eu cortei o quadrado com esse 2 aqui, porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, você pode cortar 1. E aí, sobrou só 3 vezes 2, que deu 6. Esse 6 é a área desse círculo todinho aqui, ó. Desse semicírculo. O 6 é a área do semicírculo todo. Só que você quer só bisnaguinha. Então, só que você quer só bisnaguinha. Então, eu fui lá e apaguei o triângulo. Aí eu calculei a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, tá vendo? Aí deu 4 vezes 2 sobre 2, que deu 4. E tirei uma da outra. Então, eu peguei aqui, ó, a área do semicírculo, que era 6, e tirei a área do triângulo, que era 4. 6 menos 4 deu 2. No enunciado, Larissa, o que você precisa fazer? Você precisa ler e anotar os dados. Igual eu anotei aqui. Ah, ele falou que o AC era 2. Esse ângulo aqui de 90, a gente não precisou usar, tá? Pi era 3. E o que ele quer? A área da bisnaguinha. Aí você olha para a figura e vê. Para eu calcular a área da bisnaguinha, eu tenho que pegar do semicírculo e tirar o triângulo. Entendeu? Entendeu o processo? Vamos para a próxima questão, galerinha. Podemos pular para 3? Para 4, né? Gente, essa questão tem duas formas de fazer. Tem fazendo pelo triângulo egípcio e tem também fazendo por seno, cosseno e tangente, que é a forma tradicional. Mas tem o bisu, eu vou dar o bisu para vocês do triângulo egípcio, tá? Vamos lá. Aí é com a Carol. Carol, a live fica gravada? Para ver depois? Fica, pessoal. Ó, a questão 4, gente. Olha o que diz a questão 4. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, significa reta, formando com o solo um ângulo sobre 30 graus. Sim. Formando com o solo um ângulo de 30 graus. Então, vamos entender aqui o que ele falou. Eu tenho um avião aqui, ó, um avião. Aí ele vai decolar, né? Numa linha reta. Então, ele vai percorrer isso daqui. Uma linha reta, o avião está subindo. Por que ele está subindo? Porque ele falou que está formando com o solo, isso daqui é o solo, um ângulo de 30 graus. Beleza? E aí ele fala o seguinte, ó. Supondo que a região sobrevoada pelo avião seja plana, depois de percorrer mil metros, então, depois que o avião percorreu mil metros, aí vou botar um metro não. Mil metros? A altura atingida pelo avião em metros é de... Vamos lá para a questão. Olha aqui o desenho. Gente, o meu avião, ele parece tudo menos um avião. Mas vocês, com a força de vontade, vocês vão conseguir ver um avião aqui, eu creio. Olha só. O avião estava aqui. Aí ele subiu mil metros, formando 30 graus com o solo. Por isso que meu ângulo está aqui. Porque ele falou que está formando 30 graus com o solo. Aqui é o solo, aqui é o chão. Aí ele quer saber qual é a altura do avião, depois de percorrer mil metros. A altura é isso daqui, ó. Então, ele quer saber esse valor aqui. Ou seja, estamos diante de um triângulo retângulo. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo... Tem várias questões aqui. Tem questões que é da última prova, tem questões que são de provas anteriores. Eu fiz um mix com as matérias que são cobradas e preparei uma lista para vocês. Bom? Tem questões da prova anterior também. Se você tiver alguma dúvida de alguma questão específica da prova anterior, se você tiver feito, fala que a gente resolve. Olha só. Aqui é a altura, que é o que ele quer saber. Gente, tem duas formas de fazer isso daqui. Tem o método tradicional e tem um biso que eu vou dar para vocês. Os ângulos notáveis que você tem lá no seno, cosseno, tem gente? É 30, 45 e 60. Beleza? Então, na maioria das vezes, quase que em todos os casos, ele vai te perguntar um valor dentro de um ângulo de 30, 45 e 60. E aí eu vou montar para vocês aqui um triângulo egípcio. Guarda isso daqui com vocês. Olha só. Esse triângulo aqui é o triângulo egípcio, que é o triângulo 30, 60. Eu tenho 90 aqui, aí eu tenho 30 graus aqui e 60 graus aqui. Esse triângulo aqui é o triângulo 30 e 60. Toda vez que cair 30 e 60, eu tenho a minha hipotenusa, que eu chamo de L. Aí eu tenho duas formulazinhas para passar para vocês aqui. Uma é metade da hipotenusa e a outra é metade da hipotenusa raiz de 3. Beleza? Aí olha só. Essa daqui é só metade da hipotenusa. Essa daqui é metade da hipotenusa raiz de 3. Essa daqui é menor. A fórmula menor vai estar de frente para o menor ângulo. Então olha aqui. Você vai olhar aqui pelo 30. Quando você olha pelo 30, você vai ver a menor fórmula. Agora, se você olhar pelo maior ângulo, você vai ver a maior fórmula. Grave esse triângulozinho aqui com vocês. A maior fórmula é metade da hipotenusa raiz de 3. Grave esse triângulo toda vez que tiver uma prova. Triângulo 30 e 60, é só você botar esse conceito aqui. Professora, mas eu não estou entendendo muito bem como se aplica. Vem comigo. Olha só. Olha para cá. Se aqui é 30 e aqui é 90, obrigatoriamente aqui tem que ser 60. Então, opa, o triângulo é gícice. 30, 60 e 90. Se a hipotenusa é 1.000, de frente para o 30 é a menor fórmula. Metade da hipotenusa. Metade da hipotenusa é quanto, pessoal? 500, cagou, matou a questão. E do outro lado, de frente para o 60, metade da hipotenusa raiz de 3. Então, vem comigo. Metade da hipotenusa é 500, raiz de 3. Já achou todos os valores aí. Achou até mais do que deveria. Beleza? Então, aqui, a altura seria 500. A gente resolveu isso daqui pelo triângulo egípcio. Ah, professora, gostei, mas eu estou com medo de esquecer. Como que eu faço pelo outro jeito? Pelo outro jeito, vocês vão fazer a seguinte forma. Ele quer descobrir a altura, não quer? E ele deu para vocês esse 1.000 aqui. Esse 1.000 aqui é a minha hipotenusa, que é o que está de frente para o ângulo de 90 graus. E o que ele quer descobrir aqui? O que ele quer descobrir é o meu cateto oposto. Cateto oposto, por quê? Porque o ângulo que ele me deu de 30 está aqui. De frente para o ângulo de 30 é o cateto oposto. Show de bola. Agora, olha só. Se você tem cateto oposto e você tem hipotenusa, você vai usar quem? Seno, cosseno ou tangente? Aí, vocês vão lembrar dessa palavrinha aqui. Socatoa. Que isso, professora? Que palavra é essa? Socatoa. Seno, oposto hipotenusa. Cosseno, adjacente hipotenusa. Tangente, oposto e adjacente. Então, a gente tem oposto e hipotenusa. Olha aqui, oposto e hipotenusa. Então, eu preciso do seno. Se você precisa do seno, então você vai escrever o seguinte. Olha aqui, seno de quem? De 30 é igual a quem? Cateto oposto, que é o seu H, dividido pela sua hipotenusa, que é o mil. Quanto que vale o seno de 30? Seno de 30 vale meio. Aí, é só lembrar a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz em cada um. E a tangente? Raiz de 3, 3, 1, raiz de 3. Vocês conhecem, Sanziquinha? Conhece? Então, seno de 30, troca para meio. É igual a H sobre mil. E agora, o que eu faço? Multiplica cruzado. Aqui, a gente tem 2H é igual a 1 vezes o mil. Então, H vai ser mil, dividido por 2, que vai dar o 500. Vou botar passo a passo. Aí, depois dessas contas todas, vocês conseguem achar o 500. Não é mais fácil pelo biso do triângulo egípcio? É ou não é? Não é? E aí, entendeu ou não entendeu? Fala para mim, pessoal. Muito mais fácil o triângulo egípcio? Essa é a alternativa letra E. Eu resolvo tudo pelo triângulo egípcio. Por quê? Porque sempre cai 30, 60 e 90. Então, se tiver de frente para o 30, metade da hipotenusa. Se tiver de frente para o 60, só lembrar, 60 é maior que 30. Então, é a maior fórmula. Metade da hipotenusa raiz de 3. E aí, brilhante, aí sai. Entenderam? Aí, eu olhei aqui, ó. 1.000, metade da hipotenusa raiz de 500. Marquei, só de olhar. Foi? Posso apagar? Quem entendeu, dá um joinha aí. 1.000, metade da hipotenusa raiz de 500. Sol de bola. Muito bem. Vamos para a questão 5. O 4, então, foi gabarito E. Ok? Questão 5. Olha lá. Cadê a amiga que disse que tem problema na interpretação? Que não sabe o que fazer. Ó, vai pegando o bizu de como eu estou lendo a questão e o que eu estou anotando. Que aí você vai entendendo o que fazer, tá bom? Olha só. Um restaurante oferece desconto sobre o total do consumo com base na sorte do cliente ao lançar um dado que possui uma face vermelha e 5 faces brancas. Então, já imagina o dado que tem uma face vermelha. Deixa eu ver agora a questão. Questão 5. Ó, ele tem uma face vermelha e 5 faces brancas. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Após lançar o dado duas vezes, um cliente receberá o desconto se a face vermelha ficar voltada para cima pelo menos uma vez. Gente, probabilidade, isso aí. Essa palavrinha pelo menos é a palavra-chave do problema. Toda vez que ele pede pelo menos, é melhor a gente calcular o que a gente não quer do que o que a gente quer, tá? Aí ele vai fazer dois lançamentos, que ele já falou aí, ó. Que o cliente tem que fazer dois lançamentos. E ele tem que ter pelo menos uma das vezes com a face vermelha voltada para cima. Então, vou botar aqui pelo menos uma face vermelha. Só um instante. Pelo menos uma face vermelha. Aí ele quer saber qual é a probabilidade de o cliente receber um desconto na sua conta. Vamos lá. Vamos para a questão agora. Vamos para o quadro. Gente, atenção. Olha só. Se ele vai fazer dois lançamentos e ele tem que tirar pelo menos uma face vermelha, vamos pensar em tudo que pode acontecer. Para ele ganhar o desconto, vê se vocês concordam comigo. Ele pode tirar a primeira vermelha e a segunda branca, né? Que são dois lançamentos. Primeiro lançamento e segundo. Primeira vermelha e a segunda branca. Ele vai ganhar, não vai? Mas se ele tirar primeiro a branca e depois a vermelha, ele também vai ganhar, não vai? E ele ainda pode tirar as duas vermelhas. Se ele tira as duas vermelhas, ele também ganha, não ganha? A única coisa que ele não pode tirar é as duas brancas. É as duas brancas. Então, veja bem. Para você calcular a chance de ele tirar pelo menos uma face vermelha, é mais fácil você calcular o que ele não quer, que é uma única possibilidade, do que o que ele quer. O que ele quer são três possibilidades. E na probabilidade, a gente sabe que o todo é representado por 100%. 100%, olha só o que eu falei aqui, 100%. 100% é a mesma coisa que 1. Então, na minha probabilidade, quando eu falo do todo, o resultado é 1. Então, toda vez que tiver a palavrinha pelo menos, o que você faz? 1, que é o todo, menos o que você não quer. Que se você pegar o todo e tirar o que você não quer, vai sobrar o que você quer. Como assim, professora? Olha só. Vê se isso daqui, que eu coloquei no quadro, não são todas as possibilidades possíveis do lançamento de dois dados. Olha só. Isso daqui é tudo que pode acontecer. Só pode acontecer isso, isso, isso ou isso, quando você lança dois dados. onde ele tem uma única fase vermelha e cinco brancas. Só pode acontecer isso. Então, isso daqui é o meu todo da minha probabilidade, que é o que representa o meu 100%, que é o meu 1. Então, se eu pegar o 1 e tirar isso daqui, tirar essa probabilidade aqui, vai sobrar só essa. Então, eu vou chegar na minha resposta. Eu vou pegar o 1, que é o todo, e vou tirar o que eu não quero. E aí, vai sobrar o que eu quero. Até aí, todo mundo entendeu? Eu vou pegar o 1 e tirar o que eu não quero. E aí, vai sobrar o que eu quero. Foi. E aí, como que a gente faz isso, professor? Então, vamos lá. A gente vai calcular qual é a probabilidade de, nos dois lançamentos, ele tirar a cor branca e branca. Então, olha só. Ele vai fazer dois lançamentos. Eu vou calcular qual a probabilidade de sair branco no primeiro e branco no segundo. Gente, se eu vou lançar um dado, o dado tem seis faces, das quais cinco são brancas. Quantas chances eu tenho de tirar uma face branca? Eu vou ter cinco chances de tirar uma face branca no total de quantas faces? no total de seis. Pronto. Já fiz o primeiro lançamento. Agora, eu vou lançar novamente. Esse segundo lançamento, ele independe do primeiro. Quando eu for lançar novamente, eu, de novo, vou ter cinco chances de tirar uma face branca no total de seis faces. Como eu vou fazer os dois lançamentos, o primeiro e o segundo, toda vez que eu falar a palavrinha e, eu multiplico os resultados. Quando eu falo ou, eu somo. Ó, e ou. O ou vira uma soma. Aqui, ó, soma. E o e vira uma multiplicação. Multiplicação. Você multiplica. Pegaram o bizu? Pegaram, né? Então, olha só. Você não vai lançar o primeiro e o segundo? Então, você vai fazer o quê? Vai multiplicar. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Seis vezes seis, trinta e seis. Então, isso daqui é a probabilidade de não sair nenhuma vermelha. Tá? Como você quer o conjunto complementar, o que você vai fazer? Um, que é o meu todo, menos a probabilidade dele perder. Se eu pegar um e tirar a probabilidade dele perder, vai ficar o quê? A probabilidade dele ganhar. E aí, como que eu resolvo isso daqui? Eu faço o MMC? Não. Escolzinha. Hoje é o quê? Segundô. É dia de cerveja também. Escolzinha aqui, ó. O redondinho. O que que é o redondinho? Ó, o símbolo da escola, ó. Esse vezes esse, trinta e seis vezes um, trinta e seis. Repete a operaçãozinha. Trinta e seis menos vinte e cinco. Isso daqui vai dar onze. Aí você vai lá e repete o seu denominador. O denominador é o trinta e seis. Então, é esse vezes esse. Ó, a quantia aqui, ó. Menos esse sobre esse. Acabou o MMC na tua vida. Agora é só escolzinho, tá? Escol neles. Onze sobre trinta e seis. Essa é a nossa resposta. Gabarito letra D. É muito mais fácil calcular o que não quer do que o que quer. E aí, todo mundo entendeu? Dê o joinha aí. E quem não entendeu, dá um não entendi. Show de bola. Ah, linda. Maravilhosa. Fofilhos. Não, Nath, não foi? Fala aí o que você não entendeu. Não, Nath, não foi? Fala aí, Nath. Não entendeu nada? Você tava assistindo desde o início? Ou você chegou agora? Vamos lá. Vou tentar te explicar novamente, rapidinho. Tá? Pode. Quando for duas frações, aí você vai fazer borboleta. É outro bizuco que eu vou dar pra vocês. Assim que aparecer duas frações aqui, eu faço com vocês. Deve aparecer duas frações aí. Tá? Vou fazer com vocês. Vamos lá, Nath. Olha só. O que que acontece? Ele quer saber qual é a probabilidade de em dois lançamentos, tá? De dados, né? Eu tenho um dado só e vou lançá-lo duas vezes. Esse dado tem uma face branca, tem uma face vermelha, uma face vermelha e cinco faces brancas. Aí ele quer saber qual é a probabilidade de sair pelo menos uma vermelha. Toda vez que ele pediu pelo menos... Poxa, Larissa. Aí tu deu mole. Mas o bebê também não pode ficar sem o leite, né? Tá certa. Então aproveita que eu vou explicar de novo. Traz o bebê. Dá o leite pro bebê aqui, ó. Olhando pra titi aqui, ó. Tá? Olha só, Nath. Vamos lá. Ele quer saber qual é a probabilidade de sair pelo menos uma face vermelha. Toda vez que ele fala pelo menos uma, pode ser uma, pode ser as duas. Entendeu? Então sempre vai ser muitas coisas pra você calcular. Então o bizu tá no pelo menos. Falou pelo menos, você vai pegar o um, que é o todo. O um são todas as probabilidades possíveis. Que é o 100%. Que é tudo. Você pega o um e subtrai o que você não quer. Pra sair pelo menos uma vermelha, a única coisa que não pode acontecer é o quê? Sair tudo branca. Isso aí. A única coisa que não pode acontecer é sair tudo branca. Você concorda comigo? A única coisa que ele não quer. Então vou pegar o um, que é o todo, e vou tirar a probabilidade de sair as duas brancas. E aí eu fiz isso. Ó, eu tenho dois lançamentos aqui. Eu calculei a probabilidade de sair as duas brancas. Show de bola, Lali. Ó, calculei a probabilidade de sair as duas brancas. Então vamos lá. Pro primeiro dado, pra sair uma face branca, eu tenho cinco chances dentre as seis possíveis. Por quê? Porque eu tenho cinco faces brancas e o dado ele possui seis faces. Então eu tenho cinco dentre as seis. Tá? Aí eu vou lançar de novo. Ah, lindo. Leide. Aí eu vou lançar de novo. Quando eu lanço de novo, novamente eu vou ter cinco chances de seis possíveis, que eu vou lançar o mesmo dado. Beleza? Então aqui, ó, primeiro lançamento é o segundo. Aí eu calculei a probabilidade. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Seis vezes seis, trinta e seis. Isso daqui é a probabilidade de eu lançar o dado duas vezes e sair duas brancas, que é o que ele não quer que aconteça. Então o que eu faço? Eu pego o total das probabilidades, o total é cem por cento. Só que cem por cento é a mesma coisa que um, ó. Cem por cento. Isso daqui, cem dividido por cem, é a mesma coisa que um. Então eu peguei um, que é o meu todo, e vou subtrair do que eu não quero. Que é o quê? Que é sair duas faces brancas. Porque eu quero que pelo menos uma seja vermelha. Então não pode sair duas brancas. Então vai ficar um menos vinte e cinco sobre trinta e seis. E aí aqui eu fiz o quê? Eu fiz escolzinha, ó. Esse vezes esse, trinta e seis. Vezes um, trinta e seis. Menos vinte e cinco, dá onze. Sobre trinta e seis. Eu fiz a escolzinha pra você não precisar mais na tua vida fazer MMC. Professora, se aqui fosse mais, ia ser trinta e seis vezes um, trinta e seis. Mais vinte e cinco sobre o trinta e seis. Não esquece de repetir o denominador no final. É, Nath, deu aquela clareada? Não. Ah, que bom. Show de bola. Agora vamos pra questão seis. Vou precisar apagar aqui pra gente ir pra seis, tá? Gente, nessa questão seis eu vou dar um monte de bisus pra vocês. Fiquem atentos. Ah, tá. É porque aí tem um pouquinho de teoria de probabilidade, né? Essa aulinha aqui eu trouxe questões pra vocês que, tipo assim, a ideia é fazer uma revisão, vocês dão uma estudadinha nas teorias antes, tá? Mas eu sempre vou estar trazendo os bisus, o máximo de bisus pra vocês. Vou estar explicando a teoria dentro das questões que o objetivo é chegar lá e vocês conseguirem gabaritar, dar o melhor de vocês. Tá? Show de bola. Show de bola, é isso? Agora olha só a questão seis, ó. Admito uma sequência com trinta e um números. Então já tô imaginando aqui, ó, trinta e um números na minha frente. Não sei quais, mas uma sequência com trinta e um espaços. Trinta e um números ímpares consecutivos em ordem crescente. Quando ele fala de números ímpares consecutivos, eu já sei que tá indo de dois em dois. Porque, por exemplo, olha só, por exemplo, pessoal, vamos pegar aqui, ó, três, cinco, sete, nove, onze, beleza? Aqui são os números ímpares consecutivos. Vamos lá pro quadro só um instantinho. Tá? Olha aqui, eu coloquei aqui os números ímpares consecutivos. São esses que ele está falando? Não sei, ele pode ter começado do quinze. Quinze, dezessete, tá? Só que eu já vou explicar aqui, vou dar vários businhos pra vocês. Toda vez que vocês tiverem uma lista, tá? Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu tenho só cinco. Mas isso funciona pra tudo. Toda vez que vocês tiverem uma lista de números consecutivos, de números que tenha o mesmo intervalo de um pro outro, isso daqui funciona como uma progressão aritmética. Que a progressão aritmética é o quê? É uma sequência de números, onde de um pro outro eu tenho sempre o mesmo intervalo. Que é o que a gente chama de razão. E aqui, ó, é o que acontece. Daqui pra cá eu somei dois, somei dois, somei dois, somei dois. Então eu tô sempre somando o mesmo número. Ou seja, isso daqui é a minha razão. Toda vez que isso acontecer, vários bisos que eu vou dar pra vocês agora. Primeiro, se você tiver que somar todos, vai pelas extremidades. Porque as extremidades sempre dão o mesmo valor. Olha que brilhante. Olha aqui, ó. Onze com três, isso daqui dá catorze. Nove com cinco, dá catorze. Sete. Ah, ele tá no meio. Pega ele com ele mesmo. Sete com sete, catorze. Então se ele fala pra vocês assim, qual é a soma dos números naturais de um até cem? Ué, se eu vou somar do número um até cem, um mais dois, mais três, mais, ó, noventa e oito, noventa e nove, cem. De um até cem, todos têm o mesmo intervalo, né? Que vai de um em um. Eu vou somando pelas extremidades, ó. Um com cem, dá cento e um. Show de bola. Dois com noventa e nove, dá cento e um. Três com noventa e oito, dá cento e um. Show de bola, né? Agora basta eu ver quanto em cento e um eu vou ter. Se eu tenho cem números, e a cada dois que eu tô pegando, tá dando cento e um, quantas pegadas eu vou ter que fazer? Só cinquenta. Então só vou ter que fazer cinquenta pegadas, né? Porque eu tô pegando de dois em dois, então vou ter que fazer cinquenta pegadas. Então vai ser cinquenta vezes o cento e um. E isso daqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar cinco mil e cinquenta. Aí, em segundos, a gente somou os números de um até cem. Somando os números de um até cem, é cinco mil e cinquenta. Beleza? Tira um print aí que eu vou pagar esse bisu. Show de bola. Agora, ó, além disso, vou falar mais. Se você pegar... Ou treme. Isso é um treme, tá? Se vocês pegarem a média aritmética dos extremos, sempre dá o termo do meio. Porque você viu? Quando eu cheguei no meio aqui, não tinha ninguém, eu fiz ele com ele mesmo. Olha só. Olha que brilhante. Tá chocada com o trem, Júlia? Ah, pô, o trem é zona sul. Eu moro na zona sul de Honório. Olha aqui. Vem aqui comigo, gente. Onze com três. Dá quinze, né? Ô, quatorze. O trem. O trem passou e me deixou doida. Olha aqui, ó. Onze com três. Dá quatorze. Divide por dois. Ô, deu o cara lá do meio. Isso não é genial? Gente, isso não é genial? Olha aqui, ó. Nove com cinco. Dá quatorze. Divide por dois. Deu o cara do meio. Viu que brilhante? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar mais um número aqui. Vou colocar mais um número aqui. Depois do onze, vem o treze, né? Vem o treze. Ah, professora, se eu continuar somando os extremos, vai continuar dando o mesmo valor? Vai. Olha aqui agora, ó. Treze com três. Quanto que dá isso? Dezesseis. Onze com cinco, dezesseis. Sete com nove, dezesseis. Por quê? Porque eles têm o mesmo intervalo um para o outro. Viu que brilhante isso? Agora vamos lá ler a questão. Olha só. A questão já falou o seguinte para mim. que tem trinta e um números. Se tem trinta e um, um, dois, três, até trinta e um. Esse cara aqui é o trinta e um e esse daqui é o primeiro. Se tem trinta e um... Aí ela disse que quando eu dou aula passa trem toda hora. Para lá no ponto agora para ver se vem um miserável de um treino. Olha só. Se tem trinta e um termos, se tem trinta e um termos, tem uma quantidade ímpar. Se tem uma quantidade ímpar, tem o cara do meio. E o cara do meio é a média aritmética dos extremos. Beleza. Agora, quem é o cara do meio, gente? Cada elemento é o elemento de qual posição? Qual posição? Se eu tenho trinta e um, eu quero achar o cara do meio. Eu vou tirar um termo que é o cara do meio. Eu vou ficar com trinta. Se eu ficar com trinta, eu vou dividir metade para um lado e metade para o outro. Então, vê se vocês concordam comigo aqui. Vai ficar quinze aqui e vai ficar quinze aqui. E o cara do meio aqui. Então, quinze aqui com quinze aqui e trinta. Com o do meio, trinta e um. Se eu tenho quinze termos aqui, esse daqui está em qual posição? Fala para mim décimo sexto. Ah, muito bem. Vocês estão voando. Então, o cara do meio está na posição décimo sexto. Beleza? Na posição dezesseis. Agora, vamos ler a questão. E vamos ver o que ele está pedindo. Depois dessa chuva de coisas que eu ensinei para vocês. Bota na questão aí. Cadê a questão? Ela está aí. Décimo sexto, Larissa. Tinha trinta e um. Quinze para um lado, quinze para o outro. O do meio, décimo sexto. Tá? Olha só. A soma do primeiro número com o último é noventa e quatro. Calma aí. Olha o que ele fez aqui. Ele pegou o primeiro com o último. Se ele pegou o primeiro com o último, então ele está somando os extremos. Opa, maravilha. Então, eu tenho uma dica aqui. O primeiro com o último dá um noventa e quatro. Se eu calculo a média aritmética dos extremos, eu não acho o termo do meio. Então, se eu pegar esse noventa e quatro e dividir por dois, que é a média aritmética, não é a gente somar e dividir pela quantidade? Ele já disse que noventa e quatro é a soma. Então, eu vou dividir por dois. Por que eu vou dividir por dois? Porque eu tenho dois termos, o primeiro e o último. Se eu pegar noventa e quatro e dividir por dois, isso daqui vai dar quarenta e sete. Então, eu acabei de descobrir o do meio. O do meio, o carinha aqui do meio, é quarenta e sete. Só que o carinha do meio é o meu que está na posição dezesseis, décima sexta posição. Aí, olha o que ele pergunta. O décimo sétimo número dessa sequência é? E aí, pessoal? Se quarenta e sete é o décimo sexto, essa sequência é uma sequência dos números ímpares consecutivos, ele quer o décimo sétimo, ele quer o próximo a ir com vocês. E aí, quem é o próximo? Fala para mim. Coloquem aí no chat que eu quero ver. Ah, vocês botaram o gabarito, né? Letra C, quarenta e nove. Muito bem. O próximo é o quarenta e nove, que seria o próximo número ímpar consecutivo. Quarenta e nove, gabarito letra C. Questão ficou fácil ou não ficou? Agora, guarda todas as informações com vocês. Tá bom? Muito bem, pessoal. Quarenta e nove. Que isso? Estou voando, hein? Ai, Calica. Nota dez. Muito bem. Podemos ir para a próxima? Próxima? Vamos, muito bem. Questão do número sete. Ah, linda! Então, meu amor, tem que anotar. É porque a gente acaba esquecendo que são muitas informações e a gente esquece. Então, tem que anotar. Vai anotando tudo. Ah, fofinhas. Aqui tá no vento. Aqui tá no vento. Aqui tá no vento. Isso aí, malandra, né? Que pânico, Larissa. Calma, menina. Calma o coração. Questão moleza aqui, ó. Questão moleza. Vamos lá. Vou fazer a leitura. Ó. Na imagem a seguir, o triângulo ABC representa uma seção plana paralela à base de um prisma reta, tá falando várias coisas, tá vendo? Show de bola. As retas N e N' são retas perpendiculares aos lados AC e AB, respectivamente. E BAC vale 80 graus. Passa um pouquinho o slide, por favor. A medida do ângulo teta entre N e N' é... Gente, volta um pouquinho o slide. Olha. N' tá aqui e N tá aqui. Vamos lá pro quadro, pessoal. Olha só. Falou um monte de coisa, né? Falou um monte de coisa ali, mas ele só quer saber o ângulo teta. Quando eu olho pro ângulo teta, eu só preciso dessa parte do desenho, tá? Triângulo até termina aqui. Não vou terminar o triângulo não. Ó, vou terminar assim. Triângulo tá aqui, mais ou menos, né? Olha só. Ele quer saber quanto que vale esse ângulo aqui. Eu olhei pra esse ângulo e eu falei, o que que eu posso fazer pra descobrir esse ângulo? O que que eu tenho aqui? Ó, eu tenho aqui um quadrilátero. Olha aqui, ó. Isso daqui não é um quadrilátero? Vou pintar aqui de azulzinho. Isso daqui é um quadrilátero. O que que é um quadrilátero? Um polígono de quatro lados. Beleza. Aí, ele falou que aqui é um ângulo reto. E aqui também é um ângulo reto, ou seja, é um ângulo de 90 graus. Então, imediatamente, eu já consigo descobrir o valor desse cara e consigo descobrir o valor desse cara. Mas como, professora? Ué, gente, isso daqui não é um ângulo raso de 180 graus? Ó, esse ângulo aqui tem 180 graus. Se você completar ele, ó, 360, metade vai dar quanto? 180. Então, aqui é um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Se aqui é 180 e eu já tenho 90 do lado de cá, então, do lado de cá, eu tenho que ter os outros 90. 90 com 90 dá 180. A mesma coisa aqui do outro lado. Isso daqui também é um ângulo raso, porque, tá vendo? Eu tenho uma reta, então, aqui dá metade de uma circunferência. Então, esse ângulo raso também mede 180. Se eu já tenho 90 aqui fora, que é representado por esse quadradinho com pontinho dentro, então, eu tenho que ter 90 aqui dentro. Então, aqui dentro também é 90. Então, a minha figura, ela resumiu num quadrilátero, onde eu tenho um ângulo de 80, dois de 90 e um teta. Vou desenhar aqui agora só o que a gente precisa. Vê se a figura não ficou assim, ó. Um quadrilátero, beleza? Aqui era 80, né? Aqui era um ângulo de 80. Aqui a gente viu que era 90. E aqui a gente viu que era 90. E aqui tinha um teta. Desenhei de novo para não ficar poluído. Aí ele quer saber quanto que é o teta. Se a gente está trabalhando com os ângulos, vale a pena a gente lembrar quanto que vale a soma dos ângulos internos dos polígonos. Qual é o polígono que vocês sabem? A soma dos ângulos internos. Eu acho que todo mundo só vai lembrar do triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Vocês estudaram muito isso no ensino médio. Tem até várias formas de demonstrar isso. Várias formas para eu mostrar através do papelzinho e tudo mais. Mas eu vou deixar para fazer nas próximas aulas. Tá? Porque a gente está com um tempinho aí, ó. Curto. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Se você sabe do triângulo, você sabe de todos os outros. Que é só você ir dividindo em triângulos. Olha só. Se você pegar isso daqui, isso daqui nada mais é, ó. Vou dividir dessa forma aqui. O quadrilátero, eu tenho dois triângulos. Então, eu sei que eu tenho que ter soma 180 aqui e soma 180 aqui. Então, ao todo, eu descobri que a soma dos ângulos de um quadrilátero... De um quadrilátero, ó. A soma dos ângulos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Por que tem que dar 360? 180 do triângulo que ficou em cima e 180 do triângulo que ficou embaixo. Beleza? Tem que dar 360 graus. Agora, pessoal, olha só. Vamos ver quanto que a gente já gastou aqui, ó. 90 com 90 já dá 180. Então, a gente já gastou 180. Né? Se a gente já gastou 180, quanto que sobra? Sobra os outros 180. Aqui em cima, eu já gastei 80. Então, já gastei 80 daqui. Então, sobra quanto? Sobra 100. Então, já é o valor do teto. É o que sobrou. Aqui tem que ser 100. Beleza? Eu fiz aqui de cabeça com vocês para ficar mais fácil. Mas teria como escrever isso. Mas olha só, vamos com calma. Se eu gastei 90 com 90 aqui, eu já gastei 180. Né? Se a soma der 360, sobraram os outros 180. Aí, eu gastei 80 aqui. Então, sobrou 100. Sobrou 100. Então, o teto é 100. Qual seria a outra forma? A outra forma é fazer por expressões. É como? Equação, ó. 80 mais 90 mais 90 mais teto é igual a 360. Ou seja, eu somei tudo. 80, 90, 90 e teto tem que dar 360. E aí, você soma aqui, ó. 90 com 90. Isso daqui vai dar 180. 180. 180 mais 80. Quanto que vai dar isso? Ai, meu Deus. Esbarrei aqui no coiso. Aí, você vai escrever aqui, ó. Teta. Vou botar aqui. 260 mais o teto é igual a 360. Professora, de onde você tirou esse 260? Eu somei tudo aqui. 180 com 80 vai dar 260. Então, o teto é igual a 360. Passa esse cara pra lá. Se ele tá positivo, ele vem negativo. 360 menos o 260. Teto vai ser igual a 100. Você já achou 100. Viu? Mas era mais fácil você ir tirando os ângulos. E tirando de cabeça. Porque você já tá acostumado a fazer continhas de cabeça, né? E aí? Deu pra entender? Gabarito letra C de casa. Bota o joinha aí, que entendeu. Vamos se comunicar. Claro que tu não é burra. Tu é inteligentíssima. Todo mundo é inteligente. Só aprendeu de maneira mais difícil? Vamos lá. Agora a questãozinha 8. Gente, a questão 8 eu vou adiantar logo pra vocês. Ela fala aí de média aritmética. Só que aqui a gente fala de média aritmética ponderada. Quando vocês estudam média aritmética ponderada, é uma fórmula gigantesca pra você decorar. Só que você não precisa daquela fórmula. Você vai fazer a média aritmética ponderada igual você faz a média aritmética simples. Como se você nem soubesse que a ponderada existe. Porque o conceito é o mesmo, então você só precisa aplicar o conceito na situação descrita aí na questão. Vou explicar pra vocês e vocês vão entender tudo. Olha só. A questão eu te falo assim. A avaliação de rendimento de um aluno de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos. Gente, o que significa números de créditos? Pesos. É a frequência com que a nota aparece. Por exemplo, se a minha nota tem peso 2, é porque aquela nota vai aparecer duas vezes na continha. É a frequência da nota. Quando uma nota é mais importante que a outra, ela é contada mais vezes. E por isso ela tem um maior peso. Se a nota tem peso 3, é porque vai aparecer três vezes na minha continha. Se ela tem peso 4, vai aparecer quatro vezes. Beleza? Aí olha só o que ele fala aqui. Como mostra o quadro. Pra o aluno ficar com o conceito excelente, a nota dele tem que ser maior que 9, menor ou igual a 10. E aí tem a tabelinha. Essa tabelinha a gente só vai olhar no final quando precisar. Passos e slides. Ó, quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior a sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Ele vai ter prioridade, então ele vai conseguir vaga na turma com mais facilidade. Determinado aluno sabe que se obtiver a avaliação bom ou excelente, ele conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Então, pra ele conseguir a matrícula, ele tem que ter a média dele com o conceito bom ou excelente. Agora, volta o slide um instante. Então, vamos pensar aqui, pessoal. Pra ele ter o conceito bom ou excelente, ele tem que tirar acima de quanto? Ó, pra ele ter o conceito bom, a média tem que ser maior ou igual a 7. Então, se ele tirar de 7 pra cima, ele já vai alcançar o conceito bom ou o excelente. E repara aí um símbolo, ó, maior ou igual. Então, ele pode tirar o 7, de 7 pra cima. Então, pelo aquele pedacinho que eu li lá, eu consigo concluir que a média dele tem que ser maior ou igual a 7. Então, eu já peguei aquela informação daquele contexto e já vou anotar os dados aqui. Pra quê? Pra eu não precisar ficar olhando a questão toda hora. Então, a média desse aluno tem que ser maior ou igual a 7. Pode ir pro próximo slide. Ó, beleza. Tem que ser maior ou igual a... Ele que é bom ou excelente. Aí, ele fala assim, ó. Ele já realizou as provas de 4, 15 disciplinas em que está matriculado. Mas, ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Gente, olha pro quadro. A disciplina 1 tem crédito 12. Estão falando da gente querendo valer na UER. É isso aí. Olha só. A disciplina 1 tem crédito 12. Se o número do crédito é 12, é porque é como se ela fosse contada como 12 notas. Entendeu? Então, olha só. Eu vou... A gente não sabe qual é a nota. Então, eu vou representar como o X. Tá? Eu não sei qual é a nota. Então, é como se a lista de nota dele fosse representar assim, ó. X, 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 X. Aí, aqui, eu vou ter 12 vezes o X. Tá? Aí, depois, o 8 tem crédito 4. A disciplina 2 tem crédito 4. Então, é como se ele tivesse 8, 8, 8 e 8. Ele tinha, então, 4 notas, 8. Ó, a disciplina 3 tem crédito 8. Tem crédito 8. E ele tirou 6. Então, é como se ele tivesse 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 vezes. Ou seja, o número de crédito é a frequência com que a nota dele vai entrar na média. Vocês entenderam essa parte? Entenderam? Então, eu vou só copiar aqui. Disciplina 1, X, crédito 12. Pra gente poder resolver. 8, 4. 8, 4. 6, 8. 6, 8. 5, 8. 6, 8. 7, 5, 10. 7, 5. Pronto. Agora, pode passar o slide. Para a gente ver a pergunta. Para que ele atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina é igual a... Vamos lá para o quadro, pessoal. Que agora vocês vão conseguir entender. Ó, eu coloquei aqui a tabelinha. Tá? Aqui é a disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, 4 e 5. Aqui são as notas e aqui são os créditos. Tá? A disciplina 1, a gente não sabe qual é a nota. Eu chamei de X. Só que o crédito dela é 12. Então, é como se ela aparecesse na conta 12 vezes. E agora ele precisa saber qual é a nota que ele quer tirar aqui. Para ele conseguir o que ele deseja. Que é ficar com o conceito bom ou excelente. E aí, a gente já viu que para ele ficar com o conceito bom ou excelente, a média dele tem que ser maior que 7. Agora eu pergunto para vocês. Como que eu faço para calcular média aritmética? Média aritmética é aquilo que vocês fazem com os filhos de vocês. Ou com vocês mesmos. Para saber se passou de ano ou não. Se você fez 4 provas, você não soma tudo e divide por 4? Se você fez 3 provas, você soma tudo e divide por 3? É o que a gente vai fazer. A gente vai somar tudo e dividir pela quantidade de questões. Mas aí o crédito, professora, o crédito serve para quê? Olha só, o crédito é para o seguinte. Na disciplina 1, ele tirou X. Só que tem crédito 12. Então, esse 12 é a quantidade de vezes que a nota vai entrar. Então, eu vou ter o X 12 vezes. Então, eu vou ter que somar o X 12 vezes. Mas eu somar o X 12 vezes, não é a mesma coisa que eu calcular 12 vezes o X? E isso daqui vai dar 12X. Então, na disciplina 1, ele já tem um total de 12X. Que é a soma que ele tem ali com as notas X. Na disciplina 2, ele tirou 8. Só que ela tem crédito 4. Então, é porque o 8 vai aparecer 4 vezes. Se o 8 vai aparecer 4 vezes, eu vou ter que somar o 8 4 vezes. Então, 8 vezes 4, 32. Então, aqui ele já tem 32 pontos. E o 6 vai aparecer 8 vezes. 6 vezes 8, 48. Então, eu já boto 48 aqui. O 5 vai aparecer 8 vezes. 5 vezes 8, 40. Então, eu já boto 40 aqui. E o 7,5 vai aparecer 10 vezes. 7,5 vezes o 10, isso dá 75. Já coloco 75 aqui. Isso daqui é a soma de todas as notas. Está vendo? A soma de todas as notas. Dividir. Agora, você vai dividir por quanto, professora? Gente, eu vou dividir por 5? Não. Eu tenho que dividir por quanto? Se a nota 1 já apareceu 12 vezes, então, eu já tenho 12 vezes a nota 1. Se a nota 2 apareceu 4 vezes, então, na hora de dividir, é só somar aqui os créditos, que é a quantidade de vezes que aparece cada nota. Então, 12 com 4 aqui vai dar 16. 8, 8, 16. Então, 16 com 16, 32 com 10, 42. Então, a gente divide por 42. E aí, agora eu pergunto para vocês. Precisou gravar uma nova fórmula? Não. É só você entender. É só você entender que peso, crédito, isso tudo significa frequência de quantas vezes a nota vai aparecer. E aí, agora é só resolver a continha. Isso daqui é a média. A gente sabe que essa média aqui tem que ser maior ou igual a 7. Somando isso tudo aqui, a gente vai ter 12x, que não dá para juntar com nada, mais 32 mais 48. 32 mais 48 mais 40 mais 75. Isso daqui vai dar 195. mais 195 dividido por 42. Beleza? Isso daqui é a média dele. 12x mais 195 dividido por 42. Esse resultado aqui tem que ser maior ou igual a 7 para ele alcançar o objetivo dele. Agora, a gente caiu em uma inequação do primeiro grau. Letra para um lado e o número para o outro. Pede esse 42, passa para lá dividindo. Então, a gente vai ter 12x mais 195 é igual a 42 vezes 7. 7 vezes o 42. Deixa ali, 7 vezes 42. Quem sabe a gente pode cortar isso daí. Tá? Agora, esse 195 não está somando, eu vou passar para lá subtraindo. pelo jeito. Pelo jeito, a gente não vai conseguir cortar nada, não. Se a gente não vai conseguir cortar, a gente faz a continha, tá? 12x vai ser igual. 7 vezes o 42 dá 294. Beleza? Esse 195 que está somando, eu passo para lá subtraindo. menos o 195. Está dando para ver, né? Vou ter que abaixar um pouquinho o quadro aqui. Show de bola. Então, aqui eu tenho 12x é igual a 294 menos o 195. Isso daqui vai dar 99. X vai ser igual a 99 dividido por 12. Isso daqui vai dar 8,25. Beleza? Aqui no sinal de maior ou igual, você pode colocar aqui maior ou igual também para ficar bonitinho, tá? Maior ou igual. Eu saio botando igual no final, mas você pode botar maior ou igual para ficar mais bonitinho. Então, a nota D tem que ser maior ou igual que 8,25. Beleza? Gabarito letra D. A alternativa é letra D. Gente, deu para entender? Bastante conta, né? É uma questão muito trabalhosa, mas... É uma questão muito trabalhada, mas dá para fazer, né? É só continhas mesmo. Vou deixar aqui para vocês tirarem um print. E aí Obrigado. Foi? Muita continha, né? Mas aí é questão de braço mesmo. Chegou na hora da prova, vai fazendo a continha no braço e vai colocando, vai organizando o pensamento. Todo mundo entendeu? Deu? Coloca o joinha, dê o curtido aí, tá? Arrasta para cima. Eu não tenho muito jeito para blogueira não, mas é assim que eles fazem. Arrasta para cima. O que vai acontecer, eu não sei. É bastante raciocínio, é mais curtinha mesmo, né? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Olha só, gente, tem duas questões aí para a gente terminar ainda, só que o horário já bateu. Não é difícil, é prática mesmo, isso aí. O horário bateu e essas questões, elas são um pouquinho demoradas. E eu queria fazer com calma com vocês, porque eu quero entrar em vários outros conceitos aí. Porque é uma zinha de geometria espacial, e aí a gente vai usar o bizu que eu dei para vocês de somando pelas extremidades, tá? É, precisa praticar. Matemática é muita prática, é muito treino. Então, são duas questõezinhas. Uma fala de semelhança de triângulos e a outra fala de geometria espacial, tem uma ideia de soma de números consecutivos. Então, eu quero usar os macetes aí que eu dei para vocês e quero explicar com um pouquinho de calma. O que eu vou fazer? Na próxima listinha de vocês, no nosso próximo encontro, eu vou colocar já essas duas questões que estão faltando, eu vou colocar no início, para na próxima aula a gente iniciar corrigindo essas duas questões. E aí eu coloco mais umas seis lá para a gente, que eu vi que a média aqui são oito, nove questões, tá? Aí eu vou ver o tamanho das questões, calculo direitinho e trago para a gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo, qualquer coisa é só perguntar, tá? Se você não entendeu alguma coisa, pergunte aí que eu explico para vocês agora. E eu encontro vocês nas próximas lives, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, que bom, Ana, que bom, fico feliz. Aí a galera da administração vai botar lá no grupo para vocês, tá bom? Vai botar direitinho lá a próxima aula, data, vai mandar o pdfzinho, a lista. Aí eles vão combinar com vocês no grupo, tudo bem? Gratidão, gratidão, Larissa, estamos juntos. Korto? Beijinhos! Korto? 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 Korto?